E o papel das micro e pequenas empresas vai crescer cada vez mais na economia brasileira. A informação foi da presidenta Dilma Rousseff hoje, durante a posse da diretoria da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Não vai faltar apoio para o fortalecimento dos pequenos negócios. Foi o que disse a presidenta Dilma Rousseff durante a cerimônia de posse de Rogério Amato, como presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo. A presidenta destacou a necessidade de desburocratizar os processos que afetam as micro e pequenas empresas. Se a burocracia, ela aleja uma grande empresa, ela mata pequenas empresas micro empresários. Ela mata também as médias, que tem menos resistência. E, por burocracia, nós devemos não só entender todos os processos, mas a sobreposição de exigências e a sobreposição de guichês. Por isso, a consciência da importância dos pequenos negócios está vinculada também à consciência da importância do necessário salto que nós teremos de dar nos próximos anos. De acordo com a presidenta, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa tem a missão de colocar em pauta as questões do setor em todas as esferas do governo. O presidente das entidades comerciais destacou o trabalho feito em conjunto com o governo federal. Rogério Amato destacou o apoio do governo para a aprovação da lei que determina que as notas fiscais discriminem o quanto de imposto incide sobre cada produto. Quando você sabe quanto você paga de imposto, você tem uma atitude diferente.